Assim, orgulhosamente, apresentamos esse programa bem mais barato. Conversas no táxi. Eu li sobre esse programa na revista de adolescentes. Eles filmam passageiros e os pegam nas situações mais constrangedoras. Está explicado. Parece que alguém foi curtir hoje. Disco estou sempre comemora, tá entendendo, cara? Porque quando a coisa está quente... Consegue guardar segredo? Fala, querido. Eu odeio disco. Sempre fiquei muito tempo falando só disso. As pessoas acham que eu sou um cara limitado. Está ficando cada vez mais difícil, sabe? Não tinha ideia de que o disco Stu era tão complexo. Como é que vai? Você fala muito. Outro momento de orgulho para os Simpsons. Eu não me lembro de ninguém me dizer que eu ia aparecer na TV. Participei de conversas no táxi. Você trabalha em quê? Ah, eu sou um cara que tem emprego. Como conseguiu um emprego tão horrível? É ex-presidiário ou viciado? Um pouco dos dois. Você tem família? Claro que tenho. Mulher, dois ou três filhos. Não sei viver sem eles. Ah, seu trapaceiro. Fingiu não se lembrar para fazer surpresa para nós. Sou bom nisso. No fim de um dia difícil, não tem nada melhor do que chegar em casa e ver as pessoas que você ama. Ah, homem. Isso foi tão legal, pai. Eu não tinha ideia, pai. Pensava outra coisa com toda a repressão. Você sabe. Que a minha família não é o centro do universo? Vocês são loucos. Mas tem aqueles dias que desejaria nunca ter sido casado nem ter filhos. E, de repente, você é um adolescente despreocupado que sonha ser astro de rock ou fotógrafo de revista porno. Aí, bom, uma mulher lança as garras sobre você. E, bom, você tem filhos que sempre precisam de amor. Aí, você se vê preso em um emprego chato onde não pode tocar a guitarra. Nem tirar fotos de mulheres nuas. E tudo o que pode fazer é se ver ficando careca, mordo, dando adeus aos seus sonhos. Não acredito que trocaram o centro de trauma de macacos por isso. Que saco de família. Então, eu sou só uma mulher que lançou as garras sobre você? Porém, sensual. Você jamais gostou da gente, pai? Ora, isso não é verdade, filhinha. O que eu estava tentando dizer é que talvez não tenha usado as palavras certas. Era que o casamento é como um caixão e cada filho é outro prego. Por favor, não diga mais nada. Pedimos desculpas por ter estragado a sua vida. Por favor, não diga mais nada. Tchau.